Aqui no Repórter 98. Agora vamos falar um pouco de PSDB, ou vamos falar muito de PSDB. O PSDB se reuniu e tomou uma decisão final de não ceder o tempo de horário eleitoral para nenhuma candidatura majoritária. Ou seja, o PSDB não estará oficialmente coligado nem com a governadora Fátima, nem com o pré-candidato Fábio Dantas. Como consequência imediata, houve uma sinalização de apoio à candidatura exclusivamente para o Senado do senador Rogério Marinho e que foi, pelas apurações que fizemos, rechaçada por parte do candidato querendo que o apoio fosse integral. Com Fábio como candidato a governador e com ele, Rogério, candidato ao Senado. Não foi isso, Tiago Rebolo? Foi, Felinto. Hoje aconteceu... Você esteve lá pelo PSDB? Hoje aconteceu a convenção do PSDB, que foi uma convenção cartorial, como se chama, né? Uma convenção discreta, sem festa, sem palanque. Aconteceu lá na sede do partido, ali no bairro do Tirol. Durou o dia todo, mas realmente o momento final do fechamento da convenção foi agora no finzinho da tarde, entre quatro e meia, cinco horas da tarde. Lá na convenção foi apresentada a nominata do partido para deputado estadual. Serão vinte e três candidatos do PSDB a deputado estadual e oito candidatos a deputado federal. E, finalmente, essa definição a respeito da candidatura para o governo e para o Senado. Para o governo do Estado, o PSDB não vai se coligar com ninguém. E para o Senado, havia... O PSDB fechou o entendimento de que poderia se coligar com o Rogério Marinho para o Senado. O partido hoje tem uma bancada de doze deputados estaduais. Onze desses deputados, Felinto, apoiam o Rogério Marinho. Apenas um apoia Carlos Eduardo, que é o deputado Raimundo Fernandes. Então, o PSDB formalizou essa proposta para o Rogério Marinho. Podemos nos coligar apenas para o Senado. Mas o Rogério Marinho rejeitou essa oferta. Segundo eu conversei com Tucanos agora há pouco, o Rogério Marinho bateu o pé e disse que o PSDB apoiaria Fábio Dantas também. Ou, infelizmente, não teria como apoiar ali a candidatura dele ao Senado. A gente tem, inclusive, aqui uns trechinhos de uma entrevista que eu fiz com o presidente do partido, o deputado estadual, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Nesse primeiro trechinho que a gente vai veicular agora, Felinto, ele fala e justamente explica qual vai ser a posição do PSDB nas eleições deste ano. Vamos botar o ódio do presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira. E o partido, dentro do crescimento que teve, nós somos a maior bancada de deputado estadual, nós temos 12 deputados. Seis votam em Fátima e seis votam em Fábio Dantas. Ou seja, exatamente a metade. E mais ou menos a mesma coisa acontece com os prefeitos, que nós temos 35 prefeitos, mais ou menos a metade está do mesmo jeito. Na hora que houvesse uma decisão para que levasse para um candidato a governador ou para outro, ou você desagradava seis ou desagradava os outros seis. Porque a propaganda eleitoral seria vinculada dos 12 dentro da campanha eleitoral de um candidato a governador. Então, o mais sensato, eu acho que o mais justo para não haver nenhum prejuízo para nenhum desses 12 deputados, é liberar o partido para que cada candidato possa ter a sua livre escolha, possa fazer a sua opção. E o tempo de televisão fica só para o partido, para o PSDB, onde os deputados vão poder não só apresentar suas propostas, mas também apresentar suas preferências. Nesse próximo trecho agora, Felinto, Ezequiel fala sobre a posição dele individualmente, confirmando que ele apoia a reeleição da governadora Fátima Vizeia, que se soma ali naquele grupo do PSDB, que apoia a reeleição da governadora e os outros seis apoiam o Fábio Dantas. Faz parte do sexteto que apoia a governadora Fátima. E ele fala sobre essa divisão do partido. Vamos lá. Sim, tem seis deputados que são da base do governo, dentro do PSDB, e seis deputados que são da oposição. Por isso que são seis que vão defender o nome da governadora Fátima e seis que vão defender o nome do candidato Fábio Dantas. Isso, eu estava dizendo, é absolutamente legítimo. E é uma coisa relativamente nova, porque é a democracia dentro do partido. Não há uma imposição, não há uma manobra para levar o partido para A ou para B. Há o respeito às posições de cada deputado. Vamos de volta. Mas a entrevista, você teve mais algum ponto de contato com o deputado Ezequiel, não foi? Sim, sim. Nesse próximo trecho agora que a gente veicula, Ezequiel fala justamente sobre essa oferta que foi feita a Rogério Marinho e que foi recusada. Vamos ouvir. Quanto ao apoio do ex-ministro e pré-candidato a senador Rogério Marinho, foi absolutamente mantido. Estive com o Rogério ontem na Assembleia, estive quarta-feira, mostrei a ele que o partido, como tinha se comprometido, estava à disposição para ceder seu tempo, para se coligar com seu partido, que é o PL. Mas ele disse que precisaria levar esses partidos para a coligação de Fábio Dantas com solidariedade. E é evidente que seis deputados que não votam nele foram contrários. Estamos de volta aí. Encerrando a participação do deputado Ezequiel hoje com o Tiago Rebolo, diretamente da sede do PSDB, ele falou com relação também ao diretório municipal, no tocante ao prefeito Álvaro Dias, Tiago Rebolo. Eu perguntei ao presidente Ezequiel Ferreira se Álvaro Dias foi consultado sobre essa decisão do partido e o que o prefeito de Natal opinou nesse sentido. Ezequiel Ferreira falou o seguinte. Na realidade, nós temos uma federação. Houve uma fusão entre o Cidadania e o PSDB. E nós temos que respeitar essa fusão, essa federação, que ela inclusive foi quem assinou a ata que está aqui. O Cidadania defendia, e seus membros que têm à frente o presidente Valberto Júnior, defendia um apoio integral, não só do tempo de televisão, mas um apoio integral à candidatura de Fátima e à candidatura de Carlos Eduardo. E o PSDB, escutando os seus deputados, defendia exatamente essa liberação, para que cada um, sem nenhum tipo de prejuízo, que possa fazer a sua escolha e possa ter o seu tempo de televisão utilizado da melhor forma para apresentar as suas propostas. Mas o diretório de Natal opinou e participou desse processo ou não? A federação é quem define. Depois que ela foi composta, você junta a federação, os membros que compõem essa federação do PSDB e os membros que compõem essa federação do Cidadania. Não, pessoalmente não o vi. Eu vi os deputados, eu vi os prefeitos. O deputado Alvaro Dias esteve comigo há algum tempo atrás. Esteve, inclusive, na presença do filho dele na Assembleia Legislativa, discutindo a política proporcional naquele momento. Ele estava preocupado com a formulação de uma chapa proporcional que terminou se formando. O filho dele é candidato pelo MDB e tem uma chapa proporcional do deputado estadual. Estamos de volta. Está aí, então, uma entrevista exclusiva com o jornalista Tiago Rebolo. Tiago Domingos Rebolo foi atrás, lá na sede do PSDB, durante a convenção, hoje, homologando oficialmente o posicionamento do PSDB no sentido de neutralidade. Não cederá o espaço para a eleitoral nem para a candidatura da governadora Fátima, nem para a candidatura do ex-vice-governador Fábio Dantas.